Olá, boa tarde! O Black Friday se aproxima e o consumidor deve ficar atento, porque os descontos nos sites nem sempre são o que parecem. A dica para as compras virtuais é a mesma para as realizadas nas lojas físicas. Muita pesquisa observando algumas normas de segurança. Em alguns sites a promoção foi antecipada e em muitos a Black Friday promete para esta sexta-feira descontos de até 80% nas mercadorias. Quem vai comprar? Se pintar um dinheiro aí a gente compra, né? Tá meio difícil agora. Comprar na internet já é motivo para fazer escolhas com segurança. Comprar um dia um celular pela internet e o celular não veio, né? Então tem que ter muito cuidado, sim. A própria barra de endereço do site deve constar um cadeadinho ao lado do endereço e as letras HTTPS. Esse S é justamente o significado de seguro, de um site seguro. E a segunda dica básica que a gente pode dar ao consumidor é verificar se no site, no rodapé do site normalmente, consta um telefone de contato e um endereço físico daquele fornecedor. Mas especificamente no Black Friday, o Procon alerta e muitos consumidores estão atentos. Tem lojas que aumentam o preço antes da promoção para depois retornar ao preço normal, ou seja, desconto zero. O falso desconto ganhou o nome, a metade do dobro. Sobem e aí, na verdade, depois, uma semana depois, está o mesmo preço, sendo que um mês atrás o preço era o mesmo. Então, na verdade, não teve variação nenhuma. Quem é acostumado a comprar naquela loja sabe que baixa a mercadoria, mas tem lojas que enganam. Pode ter certeza, tem que acompanhar mesmo. Quem não pesquisou ainda pode comparar entre as lojas e usar sites de busca que fazem o histórico do preço dos produtos. E se notar a fraude, registrar a denúncia. Caso ele verifique essa maquiagem de preço ou de promoção, ele daí sim, além de, obviamente, não cair nesse golpe, encaminha o Procon essa denúncia para que a gente possa tomar as providências. Como a Black Friday é uma liquidação anual e o cidadão já sabe quando ela vai ocorrer, é mais fácil ele fazer essa pesquisa anterior. Nas lojas físicas, valem as mesmas regras. As lojas estão até que tentando praticar preços mais competitivos, até que o próprio site. Então, é uma coisa que a gente tem que ir ver. Não adianta a gente só olhar, a gente tem que ir lá e pesquisar. Nesta loja de jogos, consoles e acessórios para games, os descontos do site já chegaram e a contagem é regressiva para os clientes da loja. É que o Black Friday vai ser um evento. com reunião de clientes para jogar já na madrugada de sexta-feira. Para o estabelecimento, a promoção é uma data tão importante quanto o Natal. Nessa Black Friday, a gente está programando aí uns quatro meses de antecedência, já em contato com fornecedores, para poder providenciar para os nossos clientes valores de verdade, com desconto aí que podem chegar até 50%. A nossa venda do ano passado emparelhou, quase emparelhou com a do Natal. Então, a gente espera chegar no mesmo resultado, até porque o mercado, a gente sabe que está meio receoso aí, mas o mercado de games é sempre bem aquecido, né? Com cerca de 90 depoimentos e uma pesquisa histórica e jurídica, um documentário lançado neste mês fala sobre a criação do Código de Defesa do Consumidor, seus avanços e desafios. A produção do filme é do Balcão do Consumidor da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo e também da UPF TV, emissora parceira da TVE na região. As gravações iniciaram em janeiro de 2014. São quase 90 depoimentos em pouco mais de 120 minutos de história sobre a defesa do consumidor no Brasil. A ideia do Código que aparecia aos olhos de alguns como um mal que poderia vir a entravar a atividade econômica porque se estava a conferir um número expressivo de direitos aos consumidores. A ideia era sempre do tratamento de pessoas iguais e o Código de Defesa do Consumidor exatamente veio mostrar que era uma relação entre diferentes. O Código de Defesa do Consumidor, uma das legislações mais modernas do mundo, mudou o rumo das relações de consumo no país e marcou grandes transformações. A história do CDC é contada pelos autores do anteprojeto. A participação minha foi mais na parte processual do Código de Defesa do Consumidor juntamente com a professora Ada. Minha participação começa um pouco antes da diretoria do PROCON porque eu entrei no Ministério Público em 1984 e esse período é um período que coincide com a abertura democrática e, portanto, um período de luta de defesa dos direitos ligados à cidadania. O documentário Movimento Consumirista no Brasil, 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, tem aprovação junto ao Fundo de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional do Consumidor. O filme aborda o CDC em uma perspectiva jurídica, política, dos movimentos sociais, das agências reguladoras, do mercado e na voz de jornalistas que trabalharam na época. Dez anos antes do Código de Defesa do Consumidor, o espaço de defesa do consumidor do Globo já existia. O Código de Defesa do Consumidor foi uma grande conquista. As relações de consumo passaram por uma grande mudança de conceito. Nesse período de fortalecimento do Código, estabeleceram-se novas diretrizes nas relações, marcando as transformações da sociedade em busca de um caminho diferenciado com o conhecimento e o amadurecimento da sociedade de consumo. E o assunto agora é política aqui no Canal Aberto. Foi protocolada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa a carta de renúncia do deputado estadual Diógenes Bacejo. Ele é alvo de processo de cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar. O afastamento definitivo de Bacejo, no entanto, só ocorre após a publicação do documento no Diário Oficial do Estado e a leitura do texto em plenário. A carta de renúncia deve ser lida amanhã em plenário, na mesma sessão em que estava prevista a votação do processo de cassação do mandato de Bacejo. O parecer pela cassação já tinha sido aprovado na Comissão de Ética. Na sexta-feira, antes de ser comunicado oficialmente sobre a renúncia, o presidente da Assembleia afirmou que a votação estava mantida. Está tudo tramitando normalmente aqui. Vai haver votação terça? Sim, normal. Mas para este professor de direito, a renúncia deveria suspender a tramitação na Assembleia. No momento que ele abre mão desse mandato, que ele perde esse mandato, que sanção teria, ou que consequência teria esse processo na Assembleia? Ou poderia ter suspensão do mandato, que já não vai mais existir, ou perda de um mandato, que já não vai mais existir. Então, no momento que ele abre mão desse mandato, que ele deixa de ter mandato, deixa de ser deputado estadual, haveria perda do objeto nessa tramitação na Assembleia Legislativa. A renúncia não evita que Diógenes Bacejo seja enquadrado pela lei da ficha limpa. Tudo porque o processo, que poderia culminar com a cassação do mandato, já deu entrada na Assembleia Legislativa. Com isso, Bacejo deve ficar inelegível até 2026. Bacejo estava sendo processado na Assembleia por contratar uma funcionária fantasma, e adulterar a quilometragem dos veículos oficiais, para conseguir um reembolso maior pelos gastos com gasolina. Diógenes Bacejo anunciou a renúncia ao vivo num programa da Rádio Guaíba. Ele sustentou que é inocente no processo que o acusa de ter ficado com o salário de assessores, e sugeriu que está sendo perseguido politicamente. Criou-se um processo onde, por intermédio de gravações cortadas e editadas, buscam de modo obsessivo e irracível a cassação do mandato popular a mim otorgado. Além disso, Bacejo está sendo processado pelo Ministério Público. A ação de improbidade administrativa investiga se o deputado cometeu os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Se for condenado, ele pode ter que devolver 7 milhões e 500 mil reais aos cofres públicos. Maurício Macri foi eleito neste domingo o novo presidente da Argentina. A vitória põe fim a 12 anos de governo kirchnerista. Com mais de 99% de urnas apuradas, Maurício Macri, da coligação Cambiemos, alcançou 51,4% dos votos, contra 48,6% de Daniel Schioli, da frente para a vitória. Logo depois de ter votos suficientes para ser declarado vencedor, Macri fez um discurso de conciliação, afirmando que é tempo de mudança na Argentina e deixando as portas abertas ao diálogo com a oposição. Obrigado por ter creído, por ter creído que juntos podemos construir a Argentina que sonhamos. Obrigado. A verdade é que eu estou aqui porque vocês o decidiram. O novo presidente tem 56 anos e é filho de um dos mais importantes empresários da Argentina. Macri começou a se tornar conhecido em 1991, quando foi sequestrado por um grupo de ex-policiais federais. Foi libertado depois da família pagar 6 milhões de dólares. Quatro anos depois, tornou-se presidente do Boca Juniors. Em 2005, fundou o Partido Proposta Republicana, com uma orientação liberal que tinha o objetivo de romper a polarização entre o peronismo e a União Cívica Radical. Em 2007, foi eleito para governar a capital argentina, Buenos Aires, sendo reeleito em 2011. A eleição e os novos rumos da Argentina são o assunto que vamos tratar agora com o sociólogo e professor da Faculdade de Sociologia da URGS, o argentino Raul Rojo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Bom, confirmado esse resultado nas urnas, Maurício Macri disse que trata-se de uma nova era para a Argentina, né? Afinal, foram 12 anos de kirchnerismo. O que realmente representa essa mudança? É, é muito importante porque não só significa o fim do kirchnerismo, aparentemente, ou quando menos na imediatez, sino também é uma derrota importante, a terceira em toda a sua história, desde os anos 1940 do século passado, que sofreu o peronismo na Argentina. A primeira foi em 1983, com o presidente Alfonsín, quando o fim da ditadura militar. A segunda foi uma breve passagem de Fernando de la Rua ao começo dos anos 2000, e que as duas ficaram truncas. Cinco meses antes de terminar o mandato, o presidente Alfonsín foi obrigado a renunciar, e o Fernando de la Rua, dois anos depois de haver ganho as eleições. O peronismo não se tem caracterizado por ser um adversário leal, por assim dizer, e quando perde, trata de alguma maneira de acortar as experiências contrárias a ele. Eu confio sinceramente que esta terceira vez não seja assim. Bom, a Argentina enfrentou uma crise econômica que deixou muitas marcas, não é mesmo? Em 2001. E hoje a inflação a gente sabe que continua muito alta no país. A economia vai ser o grande desafio do novo presidente? Sem dúvida, sem dúvida. Os números são um pouco enganosos no caso da Argentina, porque as estatísticas não são todas fiáveis que deveriam ser. São uma das tantas reivindicações que a oposição tem feito a respeito da governante ainda atual, a Cristina Kirchner. Mas, pelo que os economistas podem dizer, à margem dos dados oficiais, é presumível que tenha que haver correções importantes e me temo dolorosas por parte do novo governo. Esse novo governo que vai ter uma característica mais liberal. Mais liberal, seguramente. Ainda que, digamos, o fato de ter ganho Maurício Macri às eleições não quer dizer que essa mais da metade da população que votou por ele esteja absolutamente de acordo com todo o ideário e o conteúdo programático de sua plataforma. Mais que nada, o voto por Macri, claro que há uma boa parte, digamos, aqueles que pertencem ao partido PRO, que é da sua coaligação o principal, e o que ele encabeça, seguramente sim, mas com esses votos só não teria alcançado para ganhar. O resto são votos em contra da permanência do modelo kirchnerista, tratando de impedir que a presidenta Cristina Kirchner fizesse seu sucessor. Então, penso que ele deverá fazer algum tipo de coalição importante. A coalicação, cambiemos, mudemos, que foi a triunfante ontem, não tem maioria no Congresso. Isso significa que vai ter que tecer algum tipo de aliança, sobretudo com a terceira força, dizem os peronistas heterodoxos, digamos, que encabeçam o atual prefeito de Tigre, o senhor Massa. De que forma essa mudança pode ter reflexos aqui no Brasil também? Bom, talvez a única declaração que adianta algo do conteúdo do seu próximo governo por parte do agora presidente eleito Maurício Macri, foi o seu interesse de ter umas boas relações, de ampliar as relações econômicas e fraternas com os países da região e com todos os países do mundo, acrescentou. O qual pareceria adiantar o fim de certa posição anti-norte-americana do governo argentino. Tenho entendido que, por outra parte, Macri tem pensado, antes mesmo de assumir o dia 10 de dezembro, quer dizer, dentro de muito pouco tempo, a presidência fazer alguma viagem ou ter algum encontro com a presidenta Dilma Rousseff. Ok, então nós conversamos com Raul Rorro, sociólogo e professor da Faculdade de Sociologia da URGS. Muito obrigada pela presença aqui no canal aberto. Uma pequena correção, departamento de sociologia. Departamento, ok. Perfeito. Obrigada, boa tarde. Ha sido um prazer. A ONG Médicos Sem Fronteiras percorre mais de 7 mil quilômetros para vacinar milhares de crianças nas selvas do Congo, na África. E uma amostra interativa com todos os detalhes dessa jornada está em exposição no gasômetro até o dia 6 de dezembro. Jéssica é uma jornalista gaúcha que trabalha há quatro anos no núcleo de comunicação da ONG Médicos Sem Fronteiras. Ela acompanhou e documentou uma longa jornada de mais de 7.600 quilômetros. De Bruxelas, na Bélgica, até a República Democrática do Congo. Depois, já dentro do país, o percurso da capital Kinshasa até a cidade de Abuzi. Foram 25 dias para realizar duas campanhas de vacinação para imunizar mais de 37 mil crianças contra o sarampo. Estar próximo do trabalho de Médicos Sem Fronteiras dentro do hospital, ver as crianças desnutridas, realmente marca muito. Por outro lado, você estar no meio daquela comunidade, no meio daquelas crianças, fazer parte e ver todo o processo acontecendo, todas as dificuldades, encarar todas as dificuldades e no final participar daquela campanha de vacinação que imunizou mais de 37 mil crianças, recompensa. A experiência está registrada na exposição Caminhos da Vacina, que fica até o dia 6 de dezembro no pátio da usina do gasômetro. São fotos, vídeos, textos e mapas que mostram as barreiras que fazem com que cerca de 22 milhões de crianças deixem de ser vacinadas adequadamente contra as principais doenças infantis. Surpreende porque a gente não tem conhecimento e se espanta quando vê o número, né, de lugares que ainda as pessoas não têm o mínimo necessário para a saúde. Além de conhecer o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, quem visitar a exposição também pode assinar uma petição para que os laboratórios Pfizer e GSK reduzam o preço da vacina contra a pneumonia infantil de 10 para 5 dólares. O pacote básico para imunizar uma criança ele cresceu 68 vezes em 13 anos, muito em função da adição de novas vacinas e vacinas caras. A petição também pode ser assinada online na página da Organização Médicos Sem Fronteiras na internet. A Polícia Civil encontrou semelhanças entre o ataque a uma agência do Banrisul na cidade de Sentinela do Sul na madrugada do último sábado e casos recentes no Estado. Os homens estavam fortemente armados, utilizaram explosivos na ação e demonstraram ser integrantes de uma quadrilha organizada. Assaltos com características parecidas foram registrados em Riozinho, Santa Maria do Herval, Santana da Boa Vista, Tapes e Piratini. Mais informações na reportagem da Web TV Lagoa, parceira da TVE em Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, um vigia noturno foi rendido enquanto fazia ronda na região e ficou refém dos assaltantes enquanto eles detonaram explosivos nos dois caixas eletrônicos da agência que foram totalmente destruídos. Os assaltantes tentaram ainda arrombar o cofre que fica nos fundos da agência, mas não conseguiram. O município de Sentinela do Sul, que tem pouco mais de 5 mil habitantes, conta com apenas um brigadiano no posto de atendimento, que com reforço de Tapes realizaram buscas, mas sem sucesso. A rua Curupaiti, no bairro Cristal, em Porto Alegre, já está bloqueada para a construção do trecho da Avenida Tronco. Desde as 9 horas da manhã, a rua Curupaiti está fechada para o trânsito de veículos no trecho entre as ruas Butuí e Capivari. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação, a interrupção deve durar cerca de 40 dias. No trecho de 400 metros de obra, será executada a pavimentação da pista no corredor de ônibus entre as ruas Curupaiti e Upamoroti, na direção centro-bairro. A obra na Avenida Tronco tem extensão total de 6,2 quilômetros de duplicação, com um investimento de 124 milhões de reais. O ar seco predomina no Rio Grande do Sul, o que favorece a grande amplitude térmica nesta segunda-feira. Em Porto Alegre, o tempo fica firme, com máxima de 25 graus à tarde. Mesma condição e temperatura em Novo Hamburgo. No litoral norte, o sol aparece com poucas nuvens, faz 24 graus em Tramandaí. Veja daqui a pouco. Programa Prato para Todos encaminha doações de produtos da SEASA para instituições de caridade. E em instantes, na Semana Nacional do Doador de Sangue, hospitais de referência reforçam a necessidade de doação de plaquetas. Na Serra Gaúcha, as temperaturas não sobem muito hoje. Faz 23 graus em Caxias do Sul. O sol aparece entre nuvens, assim como em Passo Fundo, no Norte Gaúcho. Os termômetros marcam 26 graus. No Noroeste, há pequena possibilidade de chuva em pontos localizados. A máxima é de 27 em Ijuí. Sejam todos servidos ao quadro principal de música da Câmara de Porto Alegre. Um projeto solidário ajuda a evitar o desperdício de alimentos, beneficiando 25 mil pessoas. O programa Prato para Todos encaminha doações de produtos da CEASA em Porto Alegre para instituições que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade social. O movimento no pavilhão da CEASA é incessante. Por aqui passam toneladas de alimentos. Mas o que deixa de ser comercializado por produtores e atacadistas vira doação. Nesse local ocorre a separação desses alimentos, que são encaminhados para instituições previamente cadastradas. Elas são responsáveis por vir buscar o alimento. Cada uma tem um dia específico para receber esta doação e esse quantitativo. Na triagem, trabalham 15 voluntários que vivem em comunidades terapêuticas. Marcos integra a equipe há quatro anos e faz uma observação sobre o que é descartado. Esses alimentos deveriam ser muito melhores aproveitados se essas doações para o Banco de Alimentos viessem antecipar mais cedo. Beneficiaria muito mais a nós, o Banco de Alimentos e o pessoal que se beneficia lá no portão, o pessoal mais carente. As instituições beneficiadas têm dia certo para buscar o kit, que também inclui pão, fornecido por uma empresa. Enquanto estávamos ali, Paulo guardava as doações no carro. Ele largou a profissão para se dedicar ao projeto Pescador de Almas. Sou jornalista, sou locutor. Eu me emociono porque eu deixei o rádio, eu deixei a TV para fazer esse trabalho. E eu amo o que eu faço. Esse lugar tem sido algo maravilhoso para nós porque supre bastante as nossas necessidades no que se refere aos alimentos perecíveis. Conforme a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o Brasil desperdiça 26 milhões de toneladas de alimentos. A maior perda, 45%, é de hortifrutis. Por isso, é preciso investir no aproveitamento completo dos alimentos. Eu vou utilizar um brócolis, se ele vier com uma folha junto, ou aqui, por exemplo, como um repolho que ele tem essas folhas adjacentes, a gente pode utilizar completamente esse alimento. Todas as partes são comestíveis, assim como a beterraba. que ela tem essa rama com esses talos mais rosados e as ramas verdes, elas são riquíssimas em ferro. A parte verde tem cerca de três vezes mais ferro do que a própria polpa da beterraba. Então, muitas vezes, a parte mais nutritiva do alimento acaba sendo descartada e poderia ser utilizada para fazer bolinhos, para fazer refogados, como se fosse uma couve chinesa que a gente utiliza normalmente. Priscila também deixa outras dicas para fazer em casa. Escolher frutas e legumes que não estejam totalmente maduros para aumentar a durabilidade e evitar o desperdício. Experimentar picado ou refogado. Os talos do agrião e do espinafre. As folhas externas das verduras que são ricas em ferro. As folhas de cenoura que contêm vitamina A. A gente evita o desperdício, evita também colocar um alimento fora e ter um prejuízo financeiro com isto e, principalmente, a gente está aumentando a quantidade de nutrientes da nossa alimentação. A reportagem Pequenos Agricultores do repórter Newton Schiller em coprodução da TVE com a TV Piratini recebeu o primeiro lugar no prêmio Categoria Telejornalismo do Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul. O objetivo da premiação com o apoio da Associação Rio Grandense de Imprensa e do Sindicato dos Jornalistas é estimular os profissionais que realizam reportagens com informações positivas e relevantes para a sociedade. A reportagem de Newton Schiller que recebeu o reconhecimento do CINURGS mostra um pouco da importância da agricultura familiar no Estado e no país. São 4 milhões de pequenas propriedades em todo o Brasil que produzem aproximadamente 80% dos alimentos consumidos pela população. O Sindicato dos Nutricionistas recebeu mais de 40 trabalhos nas diferentes categorias para a análise da comissão julgadora. O dia vai ser de variação de nebulosidade em Santa Cruz do Sul na região central. faz 25 graus. Em Santa Maria os termômetros marcam 26 nesta tarde. O sol aparece entre poucas nuvens. Assim como em Cachoeira do Sul. A máxima atinge os 25 graus. O Brasil é um dos locais que mais apresenta índices de radiação solar. Na reportagem da TV Fevale vamos conferir os cuidados que você deve ter com a sua pele nos dias de sol. A pele é o maior órgão do corpo humano. Além de revestir todo o corpo é a principal barreira contra micro-organismos. Em plena era de aquecimento global todo cuidado é pouco pois o sol emite radiações infravermelhas e ultravioletas que trazem diversos prejuízos à pele. Mas você tem protegido sua pele contra o sol? Eu não uso protetor solar eu acho que eu deveria mas eu não uso muito assim eu não me queimo muito fácil também. Não, não costumo não costumo usar protetor solar nem nenhum hidratante nem nada. O pessoal só enxerga os benefícios e não utiliza. O Brasil é um país cuja latitude favorece a incidência de radiação solar se expor excessivamente ao sol pode causar graves consequências até mesmo um câncer de pele doença que segundo a Organização Mundial da Saúde é o tipo de câncer mais frequente no mundo todo. Por isso quando não se quer o sol como inimigo todo cuidado é pouco. A questão da importância do uso do filtro solar é que exposições repetitivas ao sol vão gerar diversos danos na nossa pele desde o dano mais leve que seria um eritema solar até danos mais profundos como o desenvolvimento de manchas e até mesmo do câncer de pele. Para as mulheres até com maquiagens específicas é possível se proteger no entanto elas possuem um baixo fator de proteção existem vários fatores de proteção solar o mais indicado é o fator 30 que pode ser aplicado em todo o corpo e protege a pele 30 vezes mais do que se não estivesse usando o protetor solar devemos utilizar devemos utilizar pelo menos duas vezes por dia então ao acordar de manhã fazer a higiene do rosto e utilizar o filtro solar para sair de casa independente do tempo independente de estar ou não na praia e aí eu sempre indico após o almoço quando a pessoa higienizar escovar os seus dentes lavar o rosto e reaplicar de novo todo cuidado é pouco mas vale lembrar o sol é extremamente importante em nossas vidas pois participa da síntese de vitamina D entre outros benefícios por isso não se prive do sol apenas use-o com moderação o Brasil tem uma população de 45 milhões de pessoas que não enxergam bem e para piorar a população está envelhecendo e depois dos 40 anos 90% tem presbiopia ou vista cansada como é conhecida assunto que vamos abordar com a oftalmologista Roseli Raskin boa tarde boa tarde tudo bom o que caracteriza então a presbiopia a presbiopia é um cansaço da musculatura que faz o foco para perto se a gente usar aqui o nosso olhinho dá para ver isso é a córnea que é a parte anterior do olho a íris que é o colorido e atrás nós temos o cristalino que é uma lente responsável também por uma grande parte da refração e este é o músculo ciliar que faz a acomodação do foco para perto com a idade esse músculo vai enrijecendo ele vai ficando mais rígido com menos elasticidade e começa a ter um pouco de dificuldade para fazer o foco no perto isso em geral ocorre perto dos 40 anos de idade em diante é uma situação progressiva até que não faça mais a acomodação quais são as causas a causa é natural da idade da idade mesmo assim como a gente não evita arruga cabelo branco não se evita presbiopia e nem mais tarde a catarata então não tem como prevenir não tem como prevenir bom em relação ao tratamento então o que pode ser feito bom existem várias formas de resolver esse problema de visão para perto existem óculos multifocais existem as lentes de contato também multifocais existem cirurgias com o implante de lente intracular também multifocal são várias as maneiras isso cada caso é um caso e deve ser avaliado pelo oftalmologista a cirurgia é uma opção a cirurgia certamente é uma opção existe a cirurgia refrativa faco-refrativa que a gente já resolve essa situação mas para casos onde é mais precoce 40 40 e poucos anos que ainda não teria uma indicação cirúrgica as lentes de contato resolvem muito bem principalmente mulheres que começam nessa faixa etária a gente começa a ter um pouquinho de dificuldade para poder se maquiar tirar a sobrancelha então a lente resolve muito bem esse problema e o campo visual que o do óculos para dirigir é mais limitado o tamanho da armação então o campo visual da lente ou da cirurgia são semelhantes ao campo normal quais são os primeiros sinais que indicam que a pessoa tem então presbiopia ela começa a afastar a leitura pessoa que não consegue ler no míope por exemplo que enxerga extremamente bem para perto a única vantagem de ser míope é realmente na presbiopia ele está de óculos para longe e começa a ter que tirar o óculos para enxergar de perto levanta o óculos para ler e já as pessoas que não tem nenhum problema de refração que não necessitam óculos até então ou tenham hipermetropia começa a afastar para a leitura com a utilização de óculos ou de lentes o problema pode ser controlado não há risco de progredir? sim isso é uma alteração progressiva que vai acontecendo com o músculo começa a presbiopia tanto que a gente começa com um grau da idade vai aumentando para 1,25 1,5 isso é como se eu costumo dizer como descer uma escada está bem e de uma hora para outra de uma semana para outra puf desceu um degrau a mais já não consegue ver uma distância um pouquinho maior e aí vai vai precisando um pouquinho mais de grau cada um ano e meio mais ou menos tende a piorar um pouquinho é preciso sempre fazer uma revisão até o momento que esse músculo já não consegue mais acomodar e o grau final é aquele tá certo então nós conversamos então com Roseli Raskin oftalmologista muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no canal aberto boa tarde agradeço boa tarde nesta quarta-feira dia 25 de novembro é comemorado o dia nacional do voluntário de sangue a data foi instituída há mais de 30 anos e ressalta a importância do doador regular para a manutenção dos bancos de sangue bem humorada Suzane repete o gesto de amor que pratica desde que tinha 19 anos o único problema é que eu não vou poder andar de paraquedas hoje eu faço isso toda segunda-feira e aqui diz que eu não posso por 24 horas vai ser um problema para mim isso é verdade quem doa sangue deve evitar saltar de paraquedas e trabalhar em andames mas fora estas são poucas as limitações e muitas as recompensas é que nem fazer uma doação de um outro órgão a gente saber que uma parte da gente pode ser que não faz falta vai fazer bem para outra pessoa então eu acho muito legal eu fico sempre meio emocionada quando eu dou eu acho bem legal o sangue que fica ajuda muita gente num hospital de alta complexidade como o de clínicas as doações ajudam quem sofre de doenças crônicas câncer e problemas hepáticos os estoques que baixaram muito na época das chuvas agora estão normais mas as doações continuam necessárias na verdade nós temos muito mais grupos sanguíneos do que as pessoas imaginam todo mundo conhece o ABO o RH mas além deles nós temos mais 33 diferentes grupos sanguíneos então quem recebe transfusão muito em seguida pode começar a desenvolver anticorpos contra esses outros grupos e daí não basta apenas ser compatível quanto o ABO e o RH o que nem todo mundo sabe é que é possível doar apenas um dos três componentes do sangue a doação de plaquetas é um pouco mais demorada leva cerca de uma hora e é feita com a ajuda dessa máquina mas o material extraído daqui equivale a doação de seis doadores comuns a doação de plaquetas pode ser feita a cada cinco dias Pierre doa plaquetas com regularidade ele segue a cartilha do bom doador fazer o bem sem olhar a quem a gente sente que está ajudando alguém não sabe quem mas está ajudando alguém é bom em uruguaiana na fronteira oeste o sol aparece entre poucas nuvens os termômetros sofrem elevação a máxima chega aos 28 graus máxima de 28 e nebulosidade variável em São Borja em Alegrete o tempo fica parcialmente nublado a temperatura é de 27 a tarde veja a seguir projeto estimula visitas a estúdios de arte e ateliês em todo o estado e também Porto Alegre cedia torneio de tênis com a presença de um dos maiores jogadores do Brasil de todos os tempos Thomas Koch Música 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 E agora a esporte no Canal Aberto com Farid Germano Filho. Começamos falando de tênis, Farid. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. É verdade, começamos falando de tênis. O importante torneio realizado em Porto Alegre contou com a presença, entre outros, de um dos mais importantes tênis brasileiros de todos os tempos, Thomas Koch, que representou o Brasil na Copa Davis e, muito antes do Guga, venceu nas duplas mistas em Roland Garros em 1975. Confira. ...Nil do Mundo em 1963. Tomás teve uma carreira espetacular, ganhou de gente muito forte, ganhou de Rod Lever, ganhou de Arthur Ashe, ganhou de Manolo Santana. Ele foi às quartas de final de Wimbledon, às quartas de final de Roland Garros. Também foi um jogador de enorme potencial e, infelizmente, também acabou tendo problemas de contusão. Ele teve a hernia nas costas, a hernia de disco nas costas. Pois é, e joga, e continua jogando um bolão e, parabéns, né? Foi um grande torneio realizado, organizado pelo Leopoldina Juvenil. No canal aberto, recebemos o mestre Tajiba, que é o coordenador, é o comandante técnico do sete, que vai nos falar sobre o Mundial de Hapkidô, realizado no sete em Porto Alegre. No final de semana, teve Mundial na nossa capital. Boa tarde, mestre. Boa tarde, Farid. Boa tarde, telespectadores da TVE, do canal aberto. Nós começamos na sexta-feira com o Internacional aberto para todas as categorias. No sábado e domingo foi o Mundial. Foi uma etapa pan-americana, onde participou alguns países da América e alguns estados aqui do Brasil. Então, nós tivemos o Mundial, ele foi uma classificatória. Sim. Os atletas da seleção brasileira, eles obtiveram até o terceiro lugar uma classificatória para os Jogos Mundiais, que vai ser na Polônia, em 2017. Então, foi um grande evento. O público compareceu. Que maravilha. Veio vários atletas, como eu falei, então, para nós foi um grande sucesso. Primeiro lugar é a Colômbia? Primeiro lugar é a Colômbia. A Colômbia, ela como federação, ela está constituída desde a década de 70. Nós começamos como federação desde 2000 para cá. Então, a Colômbia... Trinta anos antes. É, trinta anos antes. Nós ficamos em segunda, a Colômbia em primeira com 44 medalhas de ouro. O Brasil com 25. Em terceiro ficou o Uruguai com três medalhas. A Argentina ficou em quarto com uma medalha e o México ficou na quinta colocação também com uma medalha de ouro. Qualquer pessoa pode praticar o Rápido? Pode, pode. Tem limite de idade? Tem idade para começar? Idade para... Nós hoje no SET, no projeto Rápido Educar, nós começamos com crianças a partir dos quatro anos de idade e não tem idade limite. Aham. E a avaliação técnica, vamos voltar ao Mundial. A avaliação técnica foi bom o Mundial? Foi bom, foi bom. Ele tem melhorado. O Rápido, principalmente no Brasil, tem crescido muito. Na parte técnica, como esporte, antes era um esporte só de demonstração, tinha festivais de demonstração e de 2000 para cá começaram a ter competições e o Brasil está crescendo muito. Tanto é que nós competindo com a Colômbia, que a Colômbia uma vez por ano faz estágio na Coreca, o berço do Rápido Edu, nós conseguimos competir igual para igual. Então, para nós foi um grande efeito ter ficado em segundo lugar no Mundial. E a gauchada no Rápido? Foram bem. Até para falar nisso, eu quero citar dois atletas nossos... Por favor. ...do projeto Rápido Educar, que sagraram-se campeão, que são aqui da Vila Cruzeiro. Que beleza. São crianças de baixa renda, atletas de baixa renda, que conseguiram, com todo o esforço e ajuda dos nossos parceiros, dos pais, participar do Mundial e acabaram sagrando-se campeão. Que maravilha, isso aí é a grande recompensa para quem comanda e para quem coordena o set, né? Com certeza. E o Rápido Edu em especial, né? Na verdade, eu quando falo em Rápido Edu, falo em set, as duas coisas... É tudo... O esporte está lá dentro do set, o set hoje oferece 25 modalidades, entre as quais o Rápido Edu. Isso para nós é uma grata surpresa ter esses dois garotos lá, como eu falei, o Yuri e o Wesley treinando. Também agradecer aos comandantes dos outros estados que estiveram aí, os coordenadores das equipes dos outros estados, que pertencem à nossa confederação. Então, a fronteira oeste também, com Araí, uma cidade pequena, teve um campeão mundial. Então, isso aí para nós é excelente. Mestre Tajiba, muito obrigado pela presença. O canal aberto está à disposição. E o TVA Esportes, ao sábado, sempre duas da tarde, também à disposição. Então, agradeço, Farid, e agradeço a oportunidade do canal aberto e da TVA. Muito obrigado. Parabéns, então, a todos aqueles que conquistaram o Rápido Edu, a esses dois meninos da Vila Cruzeiro. Vai a saudação aqui do canal aberto. E mandar um abraço ao Jonas Almeida, que é telespectador do canal aberto, desde o primeiro programa. Ele não perde um e, quando ele não assiste, ele grava e vê depois. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Os vencedores da 30ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha foram conhecidos neste domingo. A TVA transmitiu a grande final em parceria com a Web TV Tradição e a Via Vale Telecom. O CTG Aldeia dos Anjos de Gravataí conquistou o júri e levou o troféu da principal categoria do Enarte, o de Danças Tradicionais Força A. Esse foi o décimo primeiro título da equipe. Cerca de 4 mil concorrentes realizaram mais de 600 apresentações em diferentes modalidades, como chula, gaitas, conjunto instrumental e declamação. A organização do encontro estima que, pelo menos, 65 mil pessoas tenham passado pelo Parque da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul nos três dias de programação. Com mais de 20 exposições no Brasil e no exterior, a artista gaúcha Bina Monteiro possui um currículo respeitado no mundo da arte. Recentemente, ela abriu uma exposição na Casa de Cultura Mário Quintana. E quem nos fala um pouco dessa mostra é a jornalista da FM Cultura, Lena Curtes. E então, Lena, fala um pouco para a gente sobre Bina Monteiro. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, telespectadores e ouvintes aqui da FM Cultura. Pois é, no meio de tanta arte de qualidade que Porto Alegre está oferecendo atualmente, eu vou falar sobre a obra e sobre essa exposição na Casa de Cultura Mário Quintana, da artista plástica Bina Monteiro. É na Galeria Augusto Meyer, do Instituto Estadual de Artes Visuais, o IEAVE, que se chama, mostra Compósito entre o monólogo e o diálogo. Nessa exposição, a artista está mostrando figuras icônicas do imaginário, do universo pop, compostas como se fossem pixels digitais, só que são montados em pequenos quadradinhos de 4,5 cm cada, recortados de chapas metálicas retiradas de latas, de embalagens de vários tipos e de várias épocas, formando, então, uma amália como um xadrez, a xadrezada. Na mostra, nós podemos reconhecer, entre outros, retratos da rainha Maria Antonieta, do Marlon Brando, no filme Poderoso Chefão, da cantora Dalila, da atriz Rita Hayward. Nas imagens que nós estamos vendo no ar aí, eu selecionei trabalhos não apenas dessa exposição, mas também de outras anteriores. A minha intenção é mostrar a evolução da obra da Bina Monteiro, que começou com pintura formal, com tintas e telas, e depois foi evoluindo para trabalhos mais e mais personais, utilizando outros materiais, mas sempre com a ideia do recorte e da memória num tom nostálgico das coisas que ela não quer que fiquem esquecidas. Elisabeth Bina Monteiro é gaúcha de Porto Alegre, é formada em publicidade e propaganda pela PUC, uma formação que ela nunca desconsidera e que aparece sempre de alguma forma, com novos significados críticos e poéticos. Nessa mostra, por exemplo, o curador e artista visual André Venzon lembra que a partir de publicidades antigas e contemporâneas que outrora conservaram alimentos ou diferentes substâncias, as chapas metálicas das latas são recortadas, classificadas pela cor e metodicamente numeradas para depois compor as imagens. Tudo feito manualmente pela artista, tem até as imagens aí dela compondo na mesa, esse trabalho de xadrez das plaquinhas de Flandres. O resultado são figuras, então, que brincam com o nosso olhar na medida em que vamos mudando de posição. Vale a pena conferir. A exposição, compósito entre o monólogo e o diálogo individual da Bina Monteiro, está no terceiro andar da Casa de Cultura Mário Quintana até o dia 6 de dezembro com entrada franca. Vale muito a pena. Era isso por hoje. Legal, Lena. Muito obrigada, então, por essa dica de artes visuais aqui no Canal Aberto. Boa tarde. Saber onde estão? Ateliers e Estúdios de Arte de todo o Estado. É o que propõe o projeto Cartografia da Arte, que vem ganhando forma em Caxias do Sul, na Serra. A equipe da TV Caxias, parceira da TV na região, conversou com a idealizadora da iniciativa e nos conta como funciona o projeto. Você já pensou em conhecer um ateliê? Saber como é o processo criativo de um artista? Pois foi lançado um projeto que pode lhe ajudar muito nesse sentido. Para ter uma ideia, estou no ateliê de Rafael D'Ambrós, um artista que tem uma técnica muito interessante. Ele faz desenhos com caneta esferográfica. E o ateliê dele está localizado no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul. Assim como o Rafael, vários artistas de Caxias e da região estão fazendo parte do Cartografia da Arte. Entenda melhor como funciona esse projeto. O Cartografia da Arte funciona da seguinte forma. Os artistas se inscrevem através de um folder ou pelo site vinculado ao Google Maps, são encontrados por consumidores de arte, por outros artistas, ou apenas por quem deseja conhecer o processo criativo por trás de uma obra. Mona Carvalho é a idealizadora do Cartografia da Arte. A ideia é aproximar o consumidor e o espectador do artista e documentar os ateliês do Estado. Na verdade, a Curadoria Independente, que eu criei lá em 2008, sempre teve esse intuito de pensar em projetos que ajudem na descentralização da arte, na união dos artistas, na aproximação da arte para com a comunidade e tudo mais. E eu tinha a ideia de fazer um mapeamento de artistas, galerias ou das artes na minha cabeça há muito tempo. E eu não sabia como executar ele. E esse ano eu tirei ele da gaveta e eu vou executar independente, fazer com que os artistas se interessem, se inscrevam, jogar essa responsabilidade para todos. E o que os artistas estão achando de fazer parte desse projeto? Para o artista, eu falo de uma forma geral, porque eu acho que isso não é um sentimento só meu, né? Mas eu acho que para o artista é de extrema importância, porque tu tem, além dessa questão da aproximação, tu tem um encontro com o público, né? Que sabe que tu existe, sabe onde te encontrar, sabe quem você é. Não só por uma questão comercial, mas por uma questão também de conhecer como é esse espaço de arte, né? O que acontece nesse espaço de arte? Uma aproximação entre esse artista e o público e também uma conectividade entre os próprios artistas. E quem pode participar? Qualquer artista visual. Desde pintura, escultura, estilografura, fotografia, videoarte, cinema, tudo o que envolve as artes visuais. As inscrições para o mapeamento online da segunda etapa estão abertas até o dia 5 de dezembro. E para o público apreciador de arte, é só agendar pelo site e visitar o Rafael ou outros artistas espalhados pela região. Saiba mais no site www.cartografiadaarte.com.br Bom, e agora sim a gente vai acompanhar a reportagem que o Farid falou anteriormente sobre um torneio realizado aqui em Porto Alegre que contou com a presença, entre outros importantes tenistas brasileiros, Thomas Koch, que representou o Brasil na Copa Davis e, muito antes de Guga, venceu nas duplas mistas em Roland Garros em 1975. Acompanhe. A Copa Ione Borba Dias reuniu atletas dos 35 aos 80 anos nas quadras de Saibro do Leopoldina Juvenil. Foram 250 participantes, a maior parte daqui, mas também de outros 12 países. Na premiação, destaque para brasileiros, alemães, argentinos e americanos. Durante uma semana, teve dia com até 50 jogos. Muita disputa em quadra, mas também com fraternização. Esse torneio é maravilhoso, um dos mais fortes do ano. Entendeu? Felizmente, cheguei à final de dupla e estou felicíssimo. O torneio chegou à 30ª edição e pontua para os rankings nacional e internacional. Nós temos jogadores ex-profissionais de tênis que, depois que saíram da carreira profissional, continuaram jogando tênis e escolheram esse circuito, que é o circuito de sêniores e veteranos, que acontece através de várias etapas, não só no Brasil, como no mundo todo. Quem deveria ter estado na quadra para a final masculina dos 70 anos teria sido o Tomás Kohl. O que foi que aconteceu? A culpa foi de quem? O senhor preferia estar lá. A culpa foi do médico, lógico, que não me deixou jogar, mas eu gostaria demais de estar jogando aqui. Cheguei, quer dizer, cheguei até onde deu para chegar, mas me passei um pouco e eu estou muito contente de estar de volta aqui, depois de alguns anos, não ter jogado o campeonato aqui. e aí revendo os amigos, volta para casa sempre é bom, né? Um dos mais importantes nomes do tênis nacional, o gaúcho que hoje vive no Rio de Janeiro, teve uma desidratação depois do jogo da semifinal. O troféu foi de segundo lugar, facilitando a vida do alemão Peter Adrigan, que nem precisou jogar a final. Mas o clima é de festa. Primeiro, porque ele é celebridade para o Brasil. Na carreira profissional e em outros tempos do tênis, ele lembra do esforço dos pais. Todo mundo, todo dia cobravam deles, mas o que ele vai ser quando crescer? Também falou das gerações de atletas brasileiros no tênis que vieram depois dele. O Ruga ter acontecido em Florianópolis foi uma zebra, sabe? E é um negócio, então, é um gênio, um gênio. Infelizmente, a gente não aproveitou esse boom do Guga de colocar mais quadras de tênis por todo o país, quadras públicas, principalmente. O acesso ainda a quadra de tênis é um pouco difícil. Tomás Kor e outros nomes do Tênis Nacional vão prestigiar no próximo domingo o torneio Rolando Arroz. Campeonato organizado pela ONG Wim Belendon, que ensina tênis e muito mais. a crianças carentes na Zona Sul de Porto Alegre. O Canal Aberto volta amanhã à uma da tarde. Entre outros assuntos, vamos falar sobre carreira empreendedora. Uma boa tarde e até lá. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri